Então, gente, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui pra contar basicamente sobre a preparação da viagem. Como eu acho que quase todo mundo sabe, eu viajo na terça. Quase tudo já está pronto. Faltam algumas coisinhas que eu tenho que comprar, outros detalhes. Vou mostrar aqui pra vocês a bagagem de mão vir aqui. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer com que tudo que eu precise, acaba aqui. Bota de neve, foram puxadas pela Pathy. E nessa big mão aqui, deixa eu só virar essa mão aqui. Muitas coisinhas. Como vocês podem ver, de jaquetas, gorros, uma mala extra para levar pra viagem. Para fazer luz de gandas. Um protetor de orelha, não sei se é esse mesmo o nome, mas eu acho que é. Pelo menos sabe o que é isso. E outros ícones que são necessários. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aqui é a checklist que eu fiz. Com todas as coisas que eu vou precisar. Uma bagagem despachada, essa lista de gandig aqui. E uma galinha de mão, só aqui embaixo. Os que eu tenho que ir, meus pronticados, são os que ainda não estão prontos. E o que precisam ser providenciados. Então, eu acho que é isso. Pelo que eu andei vendo da divisão do tempo, não vai dar muito frio quando eu chegar. Vou só ver aqui, pra aproveitar. Vou ver aqui. Porque é a última vez que eu vi a temperatura pra quarta-feira de menos um, então é o frio de Curitiba. Normal. Nada muito, assim, vamos dizer, congelante. Mas, eu não preveni, né? Por isso que foram as botas de neve e uvas, cachecões e tudo mais. Vamos esperar que o meu apódio vai carregar, porque já demora um pouquinho. Quando eu lotei ele de coisas, então, por isso que ele demora. Mas, assim, se vocês quiserem me perguntar se eu tô ansiosa ou não, de que ainda não bateu, não sei nada. Agora, pra falar, na verdade, agora eu tô um pouquinho ansiosa, mas não... Nada que seja muito... Assim... Ai, meu Deus, eu não consigo dormir. Deixa eu só ver aqui. Olha, hoje está mais frio do que a previsão do tempo pra quinta-feira, ó. Então, é isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Eu agora tá menos sete graus. Na quarta-feira, quando eu chegar lá, a máxima é de menos de um e a mínima de menos três. Deixa eu ver pra ver melhor. E, então, assim, eu espero que eu não tenha muito tamanho de me adaptar ao inverno que é uma vez. Mas, eu vou passar o ano novo lá. Vou chegar quatro dias antes do início do meu curso. Então, eu vou dar tempo de conhecer várias coisas da cidade. Enfim. Então, eu acho que por enquanto é isso. Qualquer coisa vocês podem conversar com o meu Google, é sim, é meu pelo Skype. Se não tiver nenhum dos dois, você pode me perguntar pelo Twitter, que eu respondo. E, também, se quiserem o meu e-mail, ele está na página about do blog. Qualquer dúvida, deixe-me nos comentários, tá? Tchau.